A aula era muito querida, muito, 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 muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha É agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente Contando tudo, atualizando Muito babado com ela, muita emoção Só coisa boa, obrigado, Mi Obrigada a você, meu amor Assista agora Há alguns anos, o professor de canto profissional Leandro Voz Surgiu em vídeos afirmando que Daniel Dial Poderia até ser um bom cantor Mas ele não considerava a desafinação do astro Leandro Voz afirmou que tirou essa conclusão Após um vídeo de Daniel Dial Participando de uma live de Tatiguel em Fortaleza Que tem no YouTube O fato é que os anos se passaram E os dois, surpreendendo a todos Do nada, surgiram em uma live na internet Se os dois conversaram em uma live E botaram os pingos nos is Você confere agora os melhores momentos Foi porque, às vezes, as pessoas Aí tava, porque não sei o que Pegaram uns vídeos meus, jogaram aí Que a galera procura um pezinho Pra tentar falar da pessoa É, a galera sapeca Eu lembro que a gente Eu vou fazer uma coisa Eu acho que o cara desafinar É normal Acho que todo um ao vivo Eu acho normal Eu não vou dizer que sou esse cara Que canta afinal Porque em estúdio Se eu for gravar em estúdio Eu prefiro fazer um show Porque tá dentro de um estúdio Porque você tem que tá cantando ali Tem que fazer as notas certinhas ali E pá e tal Eu digo, meu irmão Vamos fazer no Más Prato Quando já tem afinador Passa o afinador nesse negócio Vambora Você sabe qual é o lance Daniel É assim, ó A pessoa afinada Ela vai desafinar Não é a desafinação Que torna uma pessoa desafinada Porque a pessoa desafinada É como o campeão de motonbike O cara que é ciclista Ele é campeão mundial Não significa que um dia Ele não vá cair da bicicleta Não tem nada a ver, né Mas A galera realmente Me enviou o teu vídeo E Cara, foi coisa de horas depois O fã clube O fã clube de Daniel Bateu aqui Começou Porque ele tinha perdido Uma amiga Não sei o que O pessoal me moeu E eu prometi pra galera Um novo vídeo Com Um acervo maior de coisas Eu até falei pra você, né Daniel Eu vou fazer Falou, falou Vou fazer um outro trabalho Cara Com Com mais coisas Porque realmente O que a galera nos enviou Foi uma live, né Foi uma única live Que foi onde A gente Foi E tem uma máxima Que eu sempre digo Assim, cara As análises Elas aqui São feitas Mais pra gente Se espelhar Nos cantores E poder ensinar A acessibilizando A primeira vez A situação do canto Vocês não nasceram Com a aptidão E com a percepção Que você nasceu É mais Às vezes a galera Não, porque você está criticando Eu digo Não, cara Eu poderia Isso Hoje Eu fazia com os alunos Já Há muito tempo Eu só não Aprendi no canal A gente já pegava Um artista Ou, cara Tá vendo isso aqui Que aconteceu Isso aqui aconteceu Por causa disso Se você quiser Isso tem que fazer Desse jeito Se você quiser Esse caminho Tem que fazer Desse jeito Isso já acontecia Com os alunos O que o pessoal Se assustou É quando a gente Começou a levar isso Pra fora Pro ao vivo, né Então até a gente Tem até um aprendizado Eu acho que é um aprendizado Pra muitos Que ainda não tem O conhecimento vocal, né Que ainda tem muitos Que estão começando agora Da forma que está começando Então eu Não critico ninguém Eu acho que cada um Faça o seu, entendeu, Leandro? Eu faço o meu Vamos pra frente Deixa a bola rolar aí Quem tem a definição Do meu trabalho O Eduardo Costa Ele diz assim, ó Cara Eu fiquei bravo contigo Até que eu entendi Que é o seguinte Se tu fosse De um canal De fofoca Tu ia fazer fofoca Como tu é De um canal De técnica vocal Tu vai ter que fazer A técnica vocal Com certeza Com certeza Ele falou Também, é mesmo Tem coisa que a gente Fala É, ele falou Exatamente isso Cara Eu entendi Demorei pra entender Mas eu entendi E eu sempre falo Pros artistas Cara Relaxa Porque não se trata De uma crítica Embora A crítica Seja importante Até no nosso trabalho Por exemplo De técnica vocal Existe uma competitividade Eu não sei se tu já ouviu falar Mas existe Uma competitividade Entre os professores Que eu já tentei quebrar Mas eu já vi Que não vai Não vai A galera realmente É cada um no seu canto E tal, né E o que eu acho legal No ambiente dos cantores Principalmente dos cantores Sertanejos É que isso Não tem muito Até a gente Às vezes ouve Um assunto lá De alguém competindo Com alguém E tal Mas não tem muito Mas no Concorrência é grande É Mas no começo aqui Se você Soubesse O tanto Por exemplo A galera que Que canta Outros estilos Pessoal do Pagode Do samba Galera do rock Eles enviando Coisas Um dos outros Um artista Mandando material Do outro Pra mim Pra atorar o outro Pra atorar o outro Eu achava isso Doido Cara E aí Obviamente A gente foi aprendendo Também A se comunicar Com o público E eu aprendi Muito com vocês Com cada um de vocês Que vieram até mim Eu lembro que você Eu falei No outro dia Que você entrou em contato Eu falei pra galera Da voz aqui Eu disse Ó Me tratou Com uma educação Que me deixou Até constrangido Porque até então A gente estava fazendo Aquele hype Da internet A gente estava Descendo a lenha Às vezes Forçando a barra mesmo E crescendo a audiência E tal E isso ajudou muito Favoreceu Pra mudar A comunicação Você O O Gustavo Lima O Gustavo Mioto A galera Que Que foi Se aproximando E E Meio que Sinalizando Pra gente Que cara Não tem problema Você falar Só Entenda O que eu estou Passando No momento Que você falou Entende Então isso também Ajudou Desde a época Mudou muito A nossa comunicação Tem muito que melhorar Ainda Daniel Mas você foi um cara Que contribuiu Nisso Quando a gente Conversou Da primeira vez Que a gente conversou Já há quase um ano Faz quase um ano Exato Temos muito Que melhorar Porque eu acho Que cada dia É um aprendizado A gente tem que Aprender muito além Eu acho Que é bom Isso é bom Muito bom Eu não critico Porque eu acho Que cada um Tem sua forma De trabalhar E de ajudar Porque eu acho Que isso Ajuda muitos Né Eu 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 curti Eu curto Muito seus vídeos Eu vejo muito Algumas coisas Eu digo Rapaz Tem coisas Que Realmente Se a gente For Não é porque Eu estou na sua frente Conversando com você Eu sei que tem milhares De pessoas assistindo aí É porque realmente Muita gente Precisa mesmo De ajuda Tem muita gente Dando a voz De qualquer jeito E não é De qualquer jeito Que a gente Eu estou Há 35 anos Cantando desse jeito Hoje eu canto Duas vezes mais Do que o que eu cantava Antes No começo Eu nunca imaginei Que eu ia conseguir Cantar Alcançar notas Absurdas Que eu não Imaginava E sair espontâneo Uma coisa espontânea É de Deus Isso Sensacional Esse dom Que Deus me deu Eu disse A paz Por isso que eu digo A única pessoa Hoje que canta Que eu canto Só eu mesmo Os caras me chamam E o que desemprega Cantou Eu disse Não Não é que o desemprega Cantou É porque Eu não sei Eu não tenho mais Eu não tenho Eu não sei Cantar É A gente estava No estúdio Esses dias Em Fortaleza Aqueles estilos De música Bem O sertanejo A gente queria fazer Um romantismo Em cima do sertanejo Como essa galera Está fazendo hoje E Só que eu tive que Aumentar o sonho Das músicas Eu disse Meu irmão Não fica legal Quando aumentou A música ficou linda Porque A música cresceu Sensacional Então a minha voz Me corpou É Eu gosto muito De sentir a música A voz impostar Na música Entendeu Então tem Imposta Para ela ficar Bem Pregadinha mesmo Ali Para não ter defeito E naquela época No começo A gente cantava De qualquer jeito De qualquer jeito Eu cantava assim Gravava uma vez Para ficar E já foi A sua primeira gravação Foi 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 Há 35 anos Mesmo Eu gravei Em Recife Foi com o grupo X3 Foi que Seve a minha voz Voz de guri Ou voz feia Olha Eu tinha 15 anos 14, 15 anos Meu Deus do céu Voz de guri Da mãe Feia demais Chega doendo no ouvido Era fita de rolo Na época Não existia Pro Tools Não existia mais Alô turma Tá no ar No Ceará Abelha Agora Entrevista Lindíssima Não perde não Vem com a gente É Michelle Menezes Mais uma vez com a gente Contando tudo Atualizando Muito babado com ela Muita emoção Só coisa boa Obrigado Obrigada a você Assista agora Obrigada a você